Não é teoria, não é invenção, é um vazamento. Operação, três novas coleções de skins que já possuem nomes e são elas. Operation Twelve, Pop Comic e Meat and Monsters. Além disso pessoal, as skins dessas coleções já foram descobertas e não, não acabam por aqui. Campeonatos de novos mapas, vocês não entenderam errado, é isso mesmo, já já eu vou explicar. Volta da Cobblestone, são muitos vazamentos, várias novas descobertas e vocês precisam ver esse vídeo até o final. Por que o bagulho tá louco? Lembrando pessoal que tá rolando o sorteio de uma M4A4 Hall Fake Souvenir de aproximadamente 4.500 dólares, além de algumas facas que serão enviadas para vocês que utilizaram o cupom blog no que drop e preencher o formulário que tá na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337, rinha aqui. E sim, a cada dia que passa está mais perto de acontecer. Depois de muita espera por toda a comunidade, finalmente a primeira operação do CS2 está para chegar. Se voltarmos um pouco no tempo, mais especificamente há dois meses lá em abril, o Twitter oficial da Valve retweetou um post da MapCore falando sobre um campeonato da criação de mapas para o CS2 com premiação em torno de 15 mil dólares. Pra quem não sabe, a MapCore é uma empresa focada no desenvolvimento gamer, principalmente na parte de comunidade e fóruns. Já fazem anos que eles fazem campeonatos de criação de mapas e aqui vai uma curiosidade. O Mapa Noobs, que é tão amado hoje pela comunidade, surgiu de um campeonato da MapCore que aconteceu em 2019, inclusive foi o mapa campeão e anos depois a Valve comprou os direitos do mapa e o lançou no MapPool em novembro de 2022. Agora começou um outro campeonato com duração durante todo o 2024, com o resultado saindo ano que vem. Mas, Doc, o que isso tem a ver com a nova operação, mano? Sabemos que com novas operações, novos mapas também surgem. Vamos pegar a Operação Eptide aí como exemplo, que foi a última operação do jogo, lançada em setembro de 2021. O mapa Ravine, jogado no braço direito e introduzido nessa operação, é um mapa que também veio desse campeonato. É um fato, pessoal, que dentro da MapCore saem excelentes mapas. E não, não é porque o resultado desse campeonato só sai em 2025, que a próxima operação só vem o ano que vem. Até porque outros mapas já devem estar prontos. Mapas criados pela própria Valve, toda a sua equipe. E é aqui que entra a Cobblestone. Pouco antes da beta do CS2 ser lançada, diversos devs foram encontrados jogando esses mapas aqui. E, coincidentemente, pouco tempo depois, vimos que literalmente todos esses mapas foram reformulados. Mas, dentre esses mapas aqui, teve um específico que eles estavam jogando e que ainda não vimos nada em game dentro do CS2. Nenhuma imagem, nenhuma, mano, nenhuma pequena gravação que seja nada. Eu tô falando da nossa querida Cobblestone. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a nova Cobble, mas a especulação com a nova operação é a ligação com o ano do dragão. 2024 é o ano do dragão lá na China. Isso, obviamente, de acordo com a astrologia chinesa aí, pra quem acredita. E o que isso tem a ver? Bem, lembrando que o segundo Major desse ano acontecerá em Xangai, na China. Então, será que poderíamos ver uma coleção da própria Cobblestone dentro da Operação 12 com o tema de dragões? Imagine uma Dragon Lore 2, uma Dragon Lore, sei lá, pra alguma outra arma, uma K, uma M4, sei lá, uma Desert Eagle. Pra quem não lembra também, na mesma época que foi lançado o beta do CS2, Gabe Follower vazou diversas skins que estão relacionadas diretamente com a Operação 12. E não são apenas skins, mas também três novos nomes de coleções também surgiram. Ou seja, pra quem não lembra, né, quando uma Operação chega no jogo, várias novas coleções de skins também chegam. Isso daqui é um vazamento espetacular, porque pra quem não joga o CS há muito tempo, sempre que tem uma Operação, novas coleções são lançadas. Na última Operação, por exemplo, a Operação Arptite, tivemos a Caixa da Operação e mais quatro outras coleções. No caso, a coleção da Dust 2, né, uma nova coleção da Dust 2, da Train, Mirage e Vertigo. Ou seja, eles atualizaram a coleção desses mapas que já existiam, fazendo uma nova versão. Na Operação Broken Thing, lançada em dezembro de 2020, além da Caixa da Operação, outras três novas coleções, sendo elas Ancient, Havoc e Control. Em 2019, na Operação T, a Fragmentada, além da Caixa da Operação T, a Fragmentada, tivemos a coleção do mapa da Cannes, Saint Mark e a coleção Norse, que trouxe a icônica WP Gangner. Para a Operação 12, já temos a certeza da coleção, né, que leva o nome da Operação, Operação 12. Então, para essa Operação, que será a primeira história do CS 2, e contabilizando com as operações também do CS Go, será a décima segunda, já temos aqui, além dos nomes das coleções, as skins. Eu vou mostrar cada uma delas. Começando aqui pela coleção Mitos e Monstros. Só para lembrar que já existe uma coleção no CS, uma coleção muito antiga, de maio de 2015, chamada The Gods and Monsters Collection, ou seja, a coleção dos deuses e monstros. E aí, nessa coleção, temos a WP Medusa, a M44 Poseidon, apenas skins que fazem jus ao nome de sua coleção. Agora, uma coleção dos mitos e monstros. Para começar, a K-47 Homem, nitidamente um monstro. É uma skin assustadora. Bonita? Não sei. Não é uma skin feia, mas eu não teria. Nova Kosche. Kosche, que para quem não sabe, é um sequestrador de esposas da mitologia eslava. A skin em si é muito bonita. Só que é para nova, né, mano? Uma arma que ninguém liga, pô. A gente replica essa skin numa K, por exemplo, numa Alp, seria sensacional. Na nova, vai acabar caindo no esquecimento. Diferente dessa Famas, mano. Famas Despair. Essa skin é sensacional. Arrisco dizer, inclusive, que pode vir como o item covert da coleção. Ou seja, o item mais raro ou um dos mais raros. Raridade vermelhinha. Muito top. O dragão aqui atrás, em alta definição. As cores da skin. A forma que... Como que eu vou chamar? Não é um fogo, né? Mas o que o dragão solta pela boca. Completa a skin. Preenche bem toda a parte da frente. Dá uma cor. Dessa Famas é espetacular. A Glock Cursed Nisted também, mano. Espetacular. Ela faz parte ali da série de skins de cerâmica. Assim como a cara que foi lançada na Kilowatt Case. Inclusive, a skin é de um criador conceituado. É do mesmo cara que fez a Zeus... Zeus. Além disso, para completar essa coleção, temos a 5.7 Dark Dog. A 1.45 Watchdog Iron Edition. Aug Irezumi. CZ Tutfer, Fada do Dente. Criação Brasileira. Já temos a M4A4, Fada do Dente. Essa CZ é uma versão mais legal, na minha opinião. G3 SG-1 Oculus. E90 Sandpit. MP5 Nightmare Machine. E Tec9 The Aztec. Não representando o mapa, mas sim... Sei lá. Um monstro do mapa. Um guardião. Um mito. Sei lá. Não faço ideia. Eu quero começar mostrando as skins da coleção Pop Comic com essa Glock que faz uso ao nome da coleção, né? Porque parece que ela saiu de um quadrinho, mano. Tenha um ligue nisso. É algo genial que nunca foi lançado algo parecido em mais de 11 anos de CSGO e nesse 1 ano de CS2 contando com o Beta. Gente, isso daqui é criativo demais. Eu não sei como ninguém nunca pensou ou cojitou numa parada dessa. Acho que alguém deve ter cojitado. A Valve que nunca aprovou. Vai aprovar agora. É uma Glock bonita? É. Tá entre as 10 mais legais do jogo? Provável que não. Mas é diferente. É diferente. É muito legal. É uma ilustração única, mano. Muito melhor que a Glock em Blast que tá na mesma coleção. Pô, essa Glock é feia? Não é. Mas tem tanta coisa parecida já no jogo, mano. Tem a Neonair. Parece que é a mesma coisa, né? Só mudando ali algumas cores. Tem a Water Elementor. Tem a Mirage. E se a Valve precisar escolher entre uma dessas duas Glocks, por favor, que escolha a anterior. Scar20 Lurker. Skin também de criação brasileira. A gente já tem uma Mac da mesma coleção. USP Caligrafia. Não é feia. Pelo contrário, é uma USP bem bonita, bem interessante. Só que é o seguinte. Já temos hoje a Ticket to Hell, que é bem semelhante. Só que eu acho muito melhor. Muito barata também. Vou entrar uma USP dessa pra ser muito mais cara. Quem vai querer? Black Nine Distopia V2. P90 Toy Blaster. CZ Badass Comic. Cano Curto Offset. E pra finalizar, XM1014. Premonition. Uma skin que tem patterns diferentes. Será que algum é raro? Não sei. Mas é uma coleção bem mais ou menos, tá? A Glock carregou. Não posso dizer o mesmo da coleção que leva o nome da Operação. Coleção da Operação 12. Operation 12. Com skins que fazem diversas referências ao jogo humano. Eu vou começar, pra vocês terem ideia do quão genial é isso. Mostrando a USP Nostalgia. Esse é o nome da skin. USP Nostalgia. Preciso falar alguma coisa? É basicamente a USP do CS 1.6, pessoal. Agora em uma skin pro CS 2. Cara, pra quem jogou o CS 1.6, pra quem é um pouco mais antigo no jogo. Alguém como o Gaules, por exemplo. A entrada dessa skin no jogo é um marco histórico. Quando eu vi esse vazamento, quando eu descobri que essa skin estaria vindo pro CS 2, velho. É, eu fiquei louco. E olha que eu nem tenho história com o CS 1.6. Imagina quem tem. Qual que vai ser a sensação? E essa Glock, que faz referência ao detalhamento da faca clássica, cara. Com pattern ainda, porque esse detalhamento vai mudando. Genial demais, mano. Essa MP9 é uma skin mais simples, que deve vir com uma raridade baixa. Ou seja, vai ser uma skin muito barata, porque várias serão dropadas, o que é ótimo. Olha que legal, cara. Ela tem o chão da Dust e também possui patterns. Em algumas teremos a marcação do Bomb Site X ali no Bomb. Pode ser A também ou B, não sei. Em outras não. CZ, veterano de Elite, fazendo referência ali no Paint, ó. Pra patente prata. Essa K, embora pareça simples, o criador veio com uma proposta legal e ele explica aqui na descrição do item na oficina. Esse design foi criado para pessoas que gostam de realismo barra minimalismo. Supõe-se que seja um design de nível 1000, que se encaixaria perfeitamente com uma sobreposição de adesivos. Jogando partidas públicas, notei que algumas pessoas estão infelizes ou cansadas de terem skins e preferem ter algo semelhante às texturas originais das armas. Então isso me inspirou a criar minha versão da retextura da K47, baseada apenas em materiais realistas. É isso. É pra um público-alvo? É. Mas deixa de ser bacana. Essa M249. Outra skin com uma referência aí do CS 1.6. M249. Arctic Avenger. Essa referência que a gente é do 1.6, ou seja, a ilustração da arma. É a mesma ilustração, né, da roupa que a gente usava. Tech Nineski Max. Não preciso falar muito, né? É auto-explicativa. Cano Curto. Fire Ant. 1.45 Policy. Essa Scar. Genial. Outra parada, mano. Completamente inovadora no CS, porque parece que fizeram no lápis a mão. E aí, pra finalizar, duas skins que eu acredito que virão como os dois itens coverts dessa coleção. Essa aqui será a Caixa da Operação. Caixa, diferente das outras coleções, tendem a trazer dois itens de raridade vermelha. E aqui duas skins espetaculares, que eu já mostrei aqui no canal, inclusive. A K47 Wildfire. Faz referência a uma operação do CSGO, que já levou esse nome. A skin é linda, né? Já temos a AWP Wildfire no jogo. Só que a K é muito mais bonita. Muito mais bonita. O Dragão preenche muito mais. Fica... Nossa. Essa aqui é sensacional. E a outra, M4x4 Chrome Fade. Eu tô muito ansioso pra ver essa skin no jogo, porque é uma variação da skin fade, na manobra versão da fade. A gente sabe que a fade melhorou muito no CS2. A skin fade era uma no CSGO, se transformou em outra. No CS2, serve para todas as facas. Pra UMP, pra AWP, pra MAC, mano. Pra... Que mais que tem skin fade? MP7, enfim, MAC10. Se a Chrome Fade tiver o mesmo destaque que a fade tem agora no CS, gente... Ah, agora é só esperar. Vem esse ano ainda, antes do mês do Xangai, é o que eu espero. Acho que chega esse ano, possivelmente em setembro, né? Pra completar ali um ano do lançamento oficial do CS2. O beta chegou em março do ano passado. A versão final do jogo é em setembro, então talvez pra comemorar um ano aí de lançamento, essa operação é bem provável. Até porque a última operação foi lançada em setembro, isso em 2021, né? Já fazem três anos, mas ok. Mas e aí? O que vocês acham? Só lembrando, todos os dias aqui no canal com a Show 1337, dois vídeos novos. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Zé ou Ria, eu vou ficando por aqui. Então próximo vídeo no canal com a Show 1337. Falou! Tchau, tchau, tchau.